No dia 2 do corrente mês, o jornal Estadão veiculou uma matéria onde menciona o meu nome como beneficiário das empresas do Caixoeira. Mas de início, gostaria de tecer um comentário. Sra. Presidente, estou há mais de 90 dias nesta tribuna denunciando o abuso do dinheiro público cometido pelos gestores do Sistema S. Escrevi um livro denominado Caixa Preta, com base exclusivamente nas auditorias elaboradas pelo TCU e CGU. E tem dito sempre aqui que foi detectado falta de transparência, arrecadação de tributo feita diretamente, arrecadação acima de R$ 15 bilhões, cursos cobrados em valores exorbitantes e tantas outras irregularidades. Disse que as confederações dos entes do Sistema S, CNI, CNC, CNA, CNT e OCB, que recebem repasse de dinheiro público das aludidas entidades, algo em torno de R$ 1 bilhão, ano, não são fiscalizadas por órgão nenhum deste País. Isto é um absurdo. E muito menos prestam conta, infringindo o que determina o artigo 70, parágrafo único da nossa Carta Maior. Protocolizei requerimentos de informação e de auditorias para o TCU, tanto em plenário como na CMA, Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização. Todos negados. Todos negados, senhores e senhoras senadores. Distribuir exemplares do livro Caixa Preta do Sistema S a todos os parlamentares deste Congresso. Tribunais, TCU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a toda imprensa escrita e falada. Estou coletando assinaturas para a criação de uma CPI nesta Casa. Eu não tenho dúvida que o Sistema S é um dos maiores esquemas de corrupção deste País. Conforme detectados os acordos de auditoria. E aí tem que ter coragem para falar isso sim nessa tribuna. Porque há 70 anos ninguém vê essa tribuna falar isso. Eu venho e afirmo, através dos acordos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. E dou aqui dois exemplos. CNC. CNC, há pouco tempo, que é a Confederação do Comércio, há pouco tempo investiu 700 milhões de reais em 10 prédios numa zona rica aqui desta capital. Jornal, sem concorrência, a empresa escolhida foi a Via Engenharia. Isso o Jornal do Brasil está afirmando. E o Jornal diz mais. Sem concorrência. Dinheiro não é problema. Em 2011, a CNC aplicou no empreendimento cerca de 30% do seu orçamento, 246 milhões. Foram 76 milhões no total. CNT, Confederação Nacional dos Transportes, fornecedor de edroconstruções, fundada em 1995, dois anos após a criação do CERTE e do SENATE, que compõe a Confederação Nacional dos Transportes, com sede em Belo Horizonte, domicílio atual do sempre presidente da CNT. Somente ela conseguiu ser vencedora de pelo menos 80% de todas as obras construídas no Brasil. Olha que coisa interessante. Uma empresa de Minas Gerais, só ela conseguiu 80% nas licitações. ela conseguiu vencer 80% das licitações das obras do CERTE e SENATE no Brasil. Ou seja, Bahia não tem ninguém que constrói, Ceará não tem ninguém que constrói, Tocantins não tem ninguém que constrói. Aí dá para perceber. Entre 2000 e 2009, esta empresa faturou aproximadamente 100 milhões de reais, representando 16 contratos. CNI, todo mundo sabe quem CNI é. CNI bancou de ditadura a nossa atual democracia. As confederações do Sistema S, CNI, CNC, CNA, OCB, estão entre os maiores lobistas deste país. Pois bem, até então não tive apoio do Senado Federal, com exceção de alguns senadores que assinaram o requerimento para a CPI. Mas ainda não consegui as 27 assinaturas necessárias para a instalação da mesma. Protocolizei dois PLS, dois projetos. O 072, que cria a Lei Geral do Sistema S, cujo objetivo é aprimorar e corrigir as distorções. Protocolizei também o Projeto 153, de 2003, que institui fiscalizações e dá outras providências às confederações. Ou seja, a esse PLS também eu estou pedindo que as confederações sejam, no mínimo, fiscalizadas, para que atenda o que determina o artigo 70 da nossa Constituição. Estes projetos não são meus, estes projetos são do povo brasileiro, porque o Sistema S não são destes gestores. O Sistema S é do povo brasileiro, porque é dinheiro do povo. Mas, diante, Sr. Presidente, diante da esmagadora e terrível resistência deste Parlamento, tenho a certeza que os aludidos projetos não serão aprovados nem pela primeira comissão desta Casa. Eu tenho absoluta certeza disso. E quero fazer um pedido. Quero fazer um pedido à Presidente Dilma. Presidente, eu sei que V. Exª manda neste Congresso. Todo mundo sabe. Portanto, peço a V. Exª que pegue estes meus dois projetos, faça uma medida provisória e manda para cá. Eu tenho absoluta certeza que será aprovada esta medida provisória. E assim, V. Exª vai estancar uma das maiores sangrias da corrupção deste país. E irá beneficiar milhões de brasileiros. Tenho procurado incansavelmente a imprensa, em busca de divulgação das inúmeras irregularidades verificadas nas auditorias do Sistema S. Sem êxito algum, silenciaram, calaram-se diante do poder do Sistema S. Em contrapartida, Sr. Presidente, no dia 2 do 5 de 2013, o Estadão se manifestou, acredito eu, atendendo a pedido dos poderosos gestores do Sistema S. E publicou uma matéria com intuito de me intimidar e, consequentemente, tentar me encalar. Título da matéria, senador aliado de Cachoeira e poupado no Senado Federal. Aqui está a matéria, presidente. A matéria que, inclusive, joga este Congresso contra o povo. Diz o seguinte, senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, foi beneficiado com R$ 6,3 milhões, repassado pelas empresas ligadas à Cachoeira. Eu vou provar. Vim a essa tribuna e falar que é honesto, que não admite o ilícito ou o errado, é muito fácil. Provar é que é difícil. E eu já provei e provo novamente. Esses seus milhões se refere à venda de um imóvel. A escritura está aqui em minhas mãos. Daqui a pouco quero passar a presidência dessa Casa. A escritura de a venda de um imóvel em Palmas, Tocantins, ao empresário, senhor Marcelo Limírio, Marcelo Limírio, da Neoquímica, hoje sócio da Hipermáquina. É Hipermarcas. Aqui está a escritura de compra e venda. Aqui está a minha quebra desse sigilo bancário. Aqui estão os meus extratos bancários. Todos os meus extratos bancários. Que provam a entrada e saída desses recursos. Como também aqui se encontram os e-mails. Portanto, senadores e senadoras, senhor presidente, eu quero nesse momento entregar, presidente, senhor presidente, quero nesse momento entregar esta pasta com toda esta documentação. Se algum colega nosso senador, ou até mesmo a imprensa, se interessar em alguma coisa, está aqui. Eu gostaria de passar. Por favor. E gostaria também, senhor presidente, que ficasse escrito nos anais dessa casa toda essa documentação que eu acabo de entregar. Pois bem, meu sigilo bancário eu entreguei. Toda a documentação, senhor presidente, essa mesma documentação no passado, na época da CPI, eu vim aqui e entreguei em mãos do relator, naquela época, Odair Cunha. Também entreguei alguns senadores, inclusive a nossa liderança. Toda essa... Eu perderia um pouco mais de tempo. O assunto é interessante? Por favor. Interessante que uma certa vez eu estava nessa tribuna discursando, falando a respeito do Sistema S, e um senador estava aqui, um representante da CNI, e este moço, Odair Cunha, estava presente dando informações. Eu só queria deixar isso registrado. Entreguei também esses documentos a senadores. Eu peço ao senhor presidente que faça, então, constar nos anais dessa casa toda essa documentação. Ratifico, senhor presidente. Fiquei estarecido porque respeito o trabalho da imprensa, mas, diante dessa matéria, lamenta a atitude deste grande jornal. Mas eu entendo, porque os vínculos entre o Sistema S e a organização Globo são fortes e de longa data. Somente o SESC Senat de 2008 e 2011 concedeu um patrocínio de 3 milhões de reais à Fundação Roberto Marinho. TCU disse. TCU disse. Acordo 3, 183 de 2011. TCU. Com relação a este patrocínio, o TCU conclui, aspas, deste modo, conclui-se que a situação mencionada desrespeita a licitação e contratos. Artigo 26, capte. E a instrução de serviço 93 de 2008. Item terceiro. Constituindo, contudo, falha formal. O TCU disse que o SESC Senat não poderia ter feito esse patrocínio da forma que fez. Ou seja, os laços são muito grandes. Estadão, você afirma que fui beneficiado pelas empresas do Cachoeira. Vocês terão que provar em juízo. E contra a verdade, não há argumentação. Senhoras e senhores senadores, o gestor do Sistema S fizeram uma verdadeira varredura em minha vida pessoal e profissional. A única coisa que eles encontraram foi uma ex-amizade, senhor presidente. Uma ex-amizade. Administrei uma empresa de consórcio por nome de Consórcio Araguaia durante 24 anos. Administrei mais de meio bilhão de reais. Agora, há seis meses, eu pedi o cancelamento da mesma. E tem uma carta do Banco Central onde diz que se trata de um homem sério, honesto, íntegro e me deu parabéns. Essa carta está em meu poder. Mas eles fizeram uma varredura na minha vida. E mais, estão tentando colocar o Congresso Nacional contra mim e contra o povo nacional, contra o povo brasileiro. Colocar aqui no jornal. Enquanto eu tiver esta tribuna, irei mostrar ao povo brasileiro as falcatruas do Sistema S. Das suas federações e suas confederações. Irei. Principalmente das federações e confederações. Senhor presidente, não será, e caros ouvintes, não será através de uma matéria encomendada que irá ferir a honra de um homem sério. Não será. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.